Você tá me olhando muito, acho que é mentira pra dançar Casca de ovo, pele de barata, tudo que não presta, você joga na descarga Iluminando o breu, com a minha letra clara, estando com cautela, todas as vidraças Você tá me olhando muito, acho que é mentira Pra dançar Casca de ovo, pele de barata, tudo que não presta, você joga na descarga Iluminando o breu, com a minha letra clara, estando com cautela, todas as vidraças E aí E aí E aí E aí E aí